Matematicamente, o resultado foi melhor para o Corinthians, mas nesse jogo poderia acontecer de tudo. E no jogo próximo também a mesma coisa, porque as duas equipes são muito parecidas, tem um equilíbrio quase que total. Então, tudo poderia acontecer aqui e tudo pode acontecer lá também. Tudo o que aconteceu durante a partida, tem uma nota de surpresa. Foi um equilíbrio muito grande, as equipes se postaram bem na parte tática, marcando muito bem. Uma outra indecisão, um outro erro, uma coisa muito normal. Choveu praticamente o jogo inteiro e os jogadores se suportaram bem. Então, na parte física, os dois times também foram muito bem. E vai acontecer muito parecido no próximo confronto. Espero que o nosso time seja mais feliz do que hoje. Tchau. 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 Tchau.